Esta pasta de brilho Decife Saponácio Caseiro deixou essa panelinha velha nova, com brilho que chega a doer os olhos e sem nenhuma marca d'água. Antes da receita eu vou com vocês para a pia, deixar essa panela brilhando. Vem comigo. Eu vou utilizar uma esponja Bombril e a pasta de saponácio, mais nada. Fique tranquilo, ela não vai deixar cheiro de sabonete nas suas vasilhas e o limpo alumínio que a gente colocou vai tirar por completo as marcas d'água. Para mim que não tenho forças nos braços, se eu não tiver um produto muito bom, eu não consigo arear uma panela encardida como estava essa. Eu vou dar uma caprichada boa que eu quero que você veja um ótimo resultado. E aqui eu já vou enxaguar ela e você vai se surpreender com o resultado. Olha isso gente, olha esse brilho e olha o fundo, sem nenhuma marca d'água. A seguir eu deixo vocês com a receita. Vou utilizar um sabonete glicerinado de 85 gramas, de preferência para a cor branca. Vou ralar esse sabonete desse lado ralo e volto com vocês. Sabonete ralado, vou acrescentar 100 ml de água fervendo. Eu vou mexer aqui agora amassando o sabonete até ele virar uma pastinha. Como ele é glicerinado, ele derrete rápido. Vou mexer até ele virar uma pasta e volto com vocês. Eu mexi 3 minutos e ele virou essa pasta. A gente precisa que ele fique desse jeito aqui. Vou acrescentar 150 ml de limpa alumínio. Eu comprei desse aqui, o mais barato. Colocar tudo aqui dentro. Acrescentar uma colher de sopa bem cheia de creme dental. Eu utilize esse barato de cor branca. Aproveitar o máximo aqui. Essa pasta de brilho é fácil de fazer e te ajuda muito na cozinha. Deixe os seus alumínios brilhando. Eu vou mexer por um minutinho agora com o fuê. Se você quiser, você pode bater com mix. Eu mexi um minuto e vou acrescentar meia colher de sopa de bicarbonato. Eu vou bater com o fuê até ele tornar a ficar uma pastinha bem lisa. Se você quiser, você pode bater com mix. Vou bater até ele ficar bem lisinho e volto. E aqui a nossa pasta de brilho de cifre saponace está prontinha. E você deve conservar ela em um pote de tampa, como eu estou colocando. E rendeu bastante. Esse pote é de meio quilo. E eu vou com vocês para a pia agora. Para limpar a pia, ela é perfeita. Eu deixei a pia assim sem lavar, para eu lavar ela agora com vocês. E com essa pasta de brilho, cifre saponace, você pode limpar geladeira, fogão, banheiro, box. E olha que brilho que ficou a minha pia. Obrigada pela sua companhia. Se você gostou, se inscreva. Ative o sininho e clica na palavra todas. Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí Vamos lá.